Easy? Esse sorriso nunca cansa. Qual foi a sua ideia? Então, eu fiz pra vocês um cupcake de chocolate com cobertura de cream cheese e pasta de amendoim. E biscoitos cowboy de pasta de amendoim e aveia. E eu coloquei glitter pra dar cor. Acho que sua mini mesa de piquenique está muito bonitinha. Muito festiva. É super divertida. Como você. Obrigada. Também tem glitter dourado lá? Sim. Sim? É muito glitter. É quase como se você usasse o açúcar de confeiteiro. E não é apenas pro que foi projetado. Porque é um pigmento bem forte. Vai parecer que tem batom nos dentes, sabe? Tá bom. Entendeu o que eu quero dizer? Vou dar cuidado. Parecem que estão deliciosos. Por que chamam de biscoito cowboy? Porque eu sou do Texas e os cabos gostam dele. Então, se fosse de Nova York, seria um biscoito taxista? Isso parece legal. Sim. É um biscoito muito bom. Ele tem o sabor de um biscoito de pasta de amendoim e em seguida tem a textura de um biscoito de aveia. Interessante. E ela está muito boa. É amendoim. Tem um sabor interessante. Realmente delicioso. É? É bom. Obrigada. Depois de tanta pasta de amendoim, vamos ver se conseguimos uma banana. Olha, seu bolo de chocolate está realmente bom. Obrigada. Está úmido. Está úmido. Está bem molhadinho. E para um cupcake pequeno assim é bem difícil. É um cupcake muito delicioso. De verdade. Obrigada. Mas tem alguma coisa estranha nessa cobertura. Não tem açúcar na sua cobertura. Eu não devo ter colocado bastante. Ah, é isso? Sim, não ficou muito doce. É assim, precisa de mais açúcar. Tá. Precisa de mais açúcar, mas eu senti a banana. É. Tá bom? Ok. Eu realmente espero não ser eliminada para poder colocar mais açúcar. Obrigada, Izzy. Obrigado, Izzy. Obrigada, tchau. Até logo. Não tinha açúcar na cobertura. Foi um pequeno erro. Mas essa cobertura precisava de muito mais açúcar. Oh, Izzy. Oh, oh. Natasha! Pulinhos da Natasha. Pulinho da Natasha. Eu acho que o pulinho da Natasha é pelo jeito que eu entro aqui. O que você fez pra gente? Fiz macarrons de banana e cupcakes de sherbet de arco-íris. Três sabores do sherbet. Framboesa, laranja e limão. Que delícia. Sua mesa de piquenique tá linda. Eu gosto do jeito que distribuiu as sobremesas. Você usou uma régua pra saber que tava tudo retinho? Você fez de olho? Legal. Agora os macarrons, ele tá com a cara boa, olha só. Tá bonitinho. A forma tá boa. Lindo. Quando dissemos o desafio, você já tinha os macarrons amarelos. Você adivinha? Eu ia fazer macarrons de abacaxi e você fez o desafio. Então eu tirei o abacaxi e fiz de banana. Banana. Na hora tem aquela crocância e molinho por dentro. Isso tá demais. Uau! Esse macarrom tá muito bom. E tem muito sabor de banana. Tá bem legal. Amei este sherbet de arco-íris. Amo quando as cores diferentes não se misturam e nem ficam marrom. Não coloquei muita baunilha na cobertura, porque queria que vocês sentissem os sabores do cupcake. Vamos ver o que eu faço. Caramba! Tô sentindo o sabor de todas as frutas. Eu senti o limão. Não. Toque de framboesa. Um pouco de laranja. Senti o gosto da laranja. Você conseguiu. Yes! Uou! Natasha, o cupcake tá mesmo uma delícia. Realmente me lembra sorvete. Impressionante. Bom trabalho. Obrigada. Valeu. Tchauzinho. Uau! Esse macarrom tá incrível. Você sente a banana na mesma hora. Sente mesmo, é verdade. Taylor! Como está seu dia hoje? Louco, mas divertido. Diga o que fez pra gente. Hoje fiz mini bolos bundes de goiabada e também fiz um biscoito de banana. Eu achei a sua mesa de piquenique muito festiva. Obrigada. Parece que foi feita pra um aniversário. Amei a banana no biscoito de açúcar. É, eu achei a mesa de piquenique muito fofa. Obrigada. Mas, eu tenho que dizer, hein, pelo que eu tô vendo aqui no meu prato, alguém mordeu o meu biscoito de açúcar. Opa! Caramba, ops! Ah, olha só. É o último episódio antes da final. Você fez muitos biscoitos. Sim. Escolher o melhor. Devia escolher o melhor pra servir os jurados. Tem um prato adorável na minha frente. Adorei os mini bolos bundes de goiabada. Vamos provar. É realmente difícil fazer que algo tão pequeno fique úmido. Sim. Bom, mas esse aqui, ó, eu digo que ele tá uma delícia. Obrigada. Estão bem molhadinhos. Muita goiabada. Tá uma delícia. Muito bom. Obrigada. Os primeiros ficaram assados demais, então eu precisei refazer. Você refez? Peraí, peraí. Rainha em refazer. Fez de novo? Sim. Tá muito bom. Senti muito gosto de banana no seu biscoito de açúcar. É um biscoito de açúcar e banana. Quase parece uma mistura de biscoito com chip de banana. É, é um bom biscoito. Tem sabor, a textura tá excelente. É um bom biscoito. Obrigada. É um bom biscoito de açúcar. Obrigada. Obrigada, Taylor. Obrigada. Valeu, Taylor. Duas sobremesas deliciosas. Sim. Para um aniversário. Esse molhinho tava bom. Está bem molhadinho. Oi, Matthew. Oi. E aí, cara? Oi, Matthew. Como está? Bem. Bem. Por que eu não acredito em você? Meio que um pouco nervoso porque eu tô na semifinal. Então, sabe, é muita pressão. Diga o que fez pra gente hoje. Hoje eu fiz um macarrão de morango e banana e uma tarte de frutas com frutas vermelhas. Então, Matthew, a apresentação da sua mesa tá bem bacana. Eu achei limpa, arrumadinha. Gosta de ser preciso. É isso que faz de você um bom confeiteiro. Obrigada. Matthew, esse macarrão aqui tá muito perfeito. Lindo. Obrigada. Sobre os macarrons, você é o pai dos macarrons. Obrigado. E essas tartes de frutas são adoráveis. Então, você é profissional, é? Mais ou menos, eu acho. Eu tenho uma pequena empresa. Legal. Normalmente, eu vendo meus macarrons por 10 dólares a dúzia. 10 dólares a dúzia? Isso é um roubo. Eu sei. Tô brincando. Aumenta o seu preço. Tá baixinho, hein? A gente conversa depois. Onde está a banana aqui? A banana tá um pouco no creme de manteiga. Mas também tem pedaços de banana dentro. Como uma pequena surpresa. Olha, quando você vê algo e parece tão perfeito, você cria muitas esperanças de que o interior seja tão bom quanto o exterior. E é bom, porque o interior é tão bom quanto o exterior. Tá delicioso isso. Peguei você. Te peguei. Peguei. Ok. Obrigada. Sabia que tivesse incluído um pouco mais de banana e não só uma rodela. Hora da tarde. A coisa boa é que é uma crosta deliciosa. E tem muito disso. A massa ficou um pouco grossa no fundo. Uhum. Porque eu acabei esquecendo de fazer buracos nela. Era só ter pegado uma broca e... E fazia um buraco em cada. Eu devia ter feito um buraco. São apenas as pequenas coisas. Trabalho fantástico. Só umas pequenas falhas. Sim. Muito bem. Obrigado, amigo. Tchau. Obrigado, Matthew. Passa grossa demais. Mas meus macarrons estão perfeitos. É bom e é ruim. Hum... Essa decisão vai ser bem difícil.